Você sente muitas dores nas articulações? Já tentou várias receitas, mas nenhuma te ajudou e trouxe alívio? Esta receita caseira que vou ensinar hoje, de sal e azeite de oliva extra virgem, ela é rica em compostos para tirar dores nas articulações. Se é a primeira vez que você está aqui, curta nosso vídeo e se inscreva no canal, e ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Ah, e não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, e já aproveite e me diz de que cidade você me assiste, para eu te dar as boas-vindas. A expectativa de vida está cada vez maior, e por isso usamos cada vez mais nossos ossos e músculos. E isso tem trazido algumas consequências para nossa saúde, desgastes cada vez maiores e o surgimento de dores nas articulações. A grande maioria da população acaba recorrendo a medicamentos para aliviar esse quadro. No entanto, poucos desconhecem que existem recursos naturais que vão te ajudar a melhorar esse quadro, e trazer alívio para sua vida longe dessas dores incômodas. Aprendi esta receita milagrosa com o meu médico. Sempre que tenho dores nas articulações, faço esta receita caseira, que é 100% eficaz, e por ser tão milagrosa e ótima para dores, eu resolvi compartilhar com vocês. A nossa receita de hoje são dois ingredientes, mais que especiais, que tem aí na sua casa. Ela é simples e fácil de fazer. E ou melhor, estão acessíveis para qualquer pessoa. Agora você está se perguntando, por que ela é tão eficiente? Eu vou te dizer agora. O azeite de oliva é um poderoso anti-inflamatório, por possuir polifenóis, além de ser uma excelente fonte de vitamina E. O óleo Cantal é um composto químico presente em abundância no azeite de oliva extra virgem. Seu efeito é similar a medicamentos anti-inflamatórios, conhecido na farmácia como ibuprofeno. Dessa forma, além de combater dores articulares e musculares, os benefícios do azeite de oliva extra virgem ainda podem ser associados ao combate dessas patologias. Uma vez que o seu consumo contribui para a regulação do estresse oxidativo. O sal, por sua vez, tem uma grande quantidade de magnésio, que fortalece os tecidos, sendo excelentes para prevenir lesões. Vale a pena relembrar que os nossos ossos são mais do que somente cálcio. O sistema ósseo usa um quarto de sal que temos. Isso significa que quando temos um problema nos mesmos, um teor extra de sal é maravilhoso. Além disso, os minerais que o sal cisne contém são complementos essenciais para reparar os ossos. O sódio contido no sal também participa do processo de contrações musculares. Assim, a ausência desse mineral leva a uma fraqueza muscular. Então vamos aprender esse segredo para acabar com as dores musculares. Com esta valiosa receita que iremos te passar. Você pode tratar desses problemas na sua casa e ficar livre dessas dores incômodas. É só seguir as instruções corretamente. Ingredientes 10 colheres de sopa de sal 20 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem Modo de preparo Pegue um recipiente de vidro ou plástico para colocar os dois ingredientes e poder misturar depois. Coloque no recipiente escolhido as 10 colheres de sopa de sal mais as 10 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem. Depois, misture bem por cerca de 3 a 4 minutos. Depois de pronta, esterilize o vidro que tenha tampa. Com o vidro já esterilizado, coloque toda a mistura dentro e tampe. Mantenha esta mistura seca e bem conservada. Deixe esta mistura repousar por 2 dias. Depois deste período já pode usar. Você irá aplicar esta mistura na área afetada, na parte da manhã, de preferência logo após ao acordar. Vai esfregar na pele, massageando por 2 minutos e aumentando gradualmente o tempo. De acordo com especialistas, 20 minutos é o mais que suficiente para que a pele absorva todas as propriedades. Esta receita caseira de azeite de oliva extra virgem e sal, estimula a circulação, bem como a regeneração dos tecidos musculares. Os primeiros resultados são visíveis, de 7 a 9 dias. E se esse for o seu caso, te desejo melhoras. E se ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se.